Qual o segredo que vocês acham pra ser top afiliados? Eu acho que o afiliado, pra ele ter sucesso e conseguir ter um faturamento muito bacana, é ele ter uma estrutura própria, não ficar dependente só do produtor. Então eu acredito que o afiliado, ele pode ser sim afiliado, por exemplo, vamos supor, de um produto de renda extra, que é o que a gente trabalha. Ele pode ser afiliado de produto de renda extra, só que ele tem que ter uma esteira de produto dele também. Por exemplo, quando eu entendi que o jogo não era só vender um produto, eu comecei a entender, ó, eu fui afiliado, aí eu vi todas as dores de um afiliado. Então eu sabia que o afiliado tem dificuldade em quebrar objeção, tem dificuldade em criar uma boa cópia, então foi aí que eu comecei a desenvolver produtos pra afiliado. Então eu vendi o produto de renda extra do meu produtor que eu era afiliado, e ainda vendi os meus produtos depois na esteira. Então isso aí eu acho que é uma coisa muito bacana, que o afiliado tem muito sucesso e consegue faturar muito mais. É, uma coisa que eu acho muito importante também é você sempre estar por dentro do que está em alta no mercado, o que está rolando, então sempre adquirir conhecimento, fazer umas mentorias, e sempre estar por dentro mesmo pra, literalmente, né, pra você, peraí, deu uma travada aqui. Pra não ficar, tipo, defasado, né, aplicando conhecimento no passado. É, porque assim, o mercado ele vai inovando a cada dia, né, então assim, se você ficar preso no passado, se você ficar preso em estratégias antigas, estratégias que não, não posso falar que não funcionam mais, mas, né, que não estão em alta, eu acho que pode dar uma prejudicada. Então o que me ajuda muito também é estar sempre por dentro do que está rolando. E preocupar também com o tráfego, né, tipo, se você não tem tráfego, você não vai conseguir vender pra ninguém. Então o que a gente foca muito é sempre em atrair tráfego em massa, porque, por exemplo, quando eu entrei no mercado, igual ela falou, a estratégia que funcionava na época, tinha o porta-a-porta, CCD, não sei nem como é que chama, cada curso chama de um jeito essa estratégia. Mas é basicamente você, é, você chamar, ir no perfil de um famoso e chamar as pessoas que você está seguindo ele e tudo mais. Na época, essa estratégia funcionava, só que, por exemplo, o tempo que você gasta em ir lá chamar essas pessoas, é muito melhor você, por exemplo, gravar um vídeo no TikTok, no Reels, que aí você atrai tráfego em massa. Em vez de você depender de ir lá, chamar a pessoa. E fora que a pessoa também, assim, com certeza, eu acho que quase todo mundo já recebeu uma mensagem de um afiliado no direct. E, né, você corre risco ali de tomar um bloco. Quer ganhar dinheiro na internet, lá no seu Instagram. É, tá todo mundo cansado de ouvir isso. A abordagem tem que ser muito estratégica, né, se for no X1, né. E gasta muito tempo, é muita energia, entre aspas, que eu acho que gasta à toa. Então, quando a gente percebeu, tipo assim, ah, o que a gente tem que fazer para atrair muita gente de uma vez? Viralizar um vídeo no TikTok, igual ela faz, ou então eu, por exemplo, faço tráfego pago, fechar uma parceria que atrai muita gente, ou fazer um, acertar no criativo para poder atrair muito tráfego. Então, esses pilares, assim, é muito bacana a gente preocupar. Não, e assim, por mais que no TikTok, no Reels, no início é um pouco difícil viralizar, eu também já estive no início, né, eu também já tive meus vídeos lá com 50, 100 visualizações. Mas quando viraliza, assim, é gente demais, sabe, é tráfego em massa. Então, vale muito a pena você investir o seu tempo, né, produzindo aí um conteúdo bacana e tal. O dela foi um boom muito grande, tipo assim, quando ela viralizou o primeiro vídeo no TikTok, eu lembro que um dia antes, eu até, a gente tinha até discutido entre aspas, tipo assim, eu estava querendo muita atenção e ela ficou o dia inteiro gravando o vídeo. É, ela queria assistir um vídeo, um vídeo não, um filme, e eu falei assim, não, eu preciso fazer um TikTok. E foi quando? Nesse que ela estourou, tipo assim, aí, atrai, eu juro pra você, deve ter vindo umas 5 mil pessoas, não é? Aí vocês fizeram as partes, é certeza. Aí vocês fizeram as partes, né? Aí vocês fizeram as partes, né?